Novinha ficou contente, conheceu as 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou um beck Trombos menor de favela, que ensinou como procede Trombos menor de favela, que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistada, vem no fuzil Vem na pistada, vem no fuzil Você tá, você tá, vai xarrar pros bala Quero quitar a cabeça na mouse Você tá, você tá, vai xarrar pros bala Quero quitar a cabeça na mouse De Bruno Braga, volta, cada um que ele lança é um feriado Novinha ficou contente, conheceu as 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou um beck Trombos menor de favela, que ensinou como procede Trombos menor de favela, que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha leve O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e as piranha se derrete É um botadão com força e as piranha se derrete Vem na pistada, vem no fuzil Vem na pistada, vem no fuzil Você tá, você tá, vai xarrar pros bala Quero quitar a cabeça na mouse Ah, ah, você tá, ah, você tá, vai xarrar pros bala Quero quitar a cabeça na mouse DJ Bruno Braga, volta, cada um que ele lança é um feriado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau, tchau